Durante o império, tivemos inflação média de 1,58% durante seus 67 anos. Já a república a elevou para 10% em seus primeiros 45 dias e 41% em um ano. Desde o fim da monarquia, a inflação acumulada é de 64,9 milhões de porcento. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.